Essa é a Snow Twins TV, além dos shows, além de toda essa loucura que está acontecendo aqui, nós também temos um tatuador que está tatuando aqui durante o evento. A gente é do litoral, né? O Jean da Chá de Flor, nós da Snow Twins, nós somos do litoral norte do Rio Grande do Sul. Isso não acontece lá, isso é uma coisa que a gente vê em Porto Alegre e fica tipo... Isso é muito legal. Natan da Costa, tu foi convidado para participar? Tu sempre participa? Como é que funciona? Eu sempre tatuo no baile merda, eu tatuo bastante nas festinhas em Porto Alegre, a gente faz esse rolê bem normal aqui. Na real, a gente já tatuou em eventos lá em Osório também. Sério? Qual evento? Eu tatuo lá dentro dos amigos, a gente é amigo, a gente vai bastante para lá. A gente não foi convidado. Na praça eu não fui convidado. É só chamar que eu vou. Ah, massa, massa. Cara, e sobre o bailinho merda, da tua perspectiva de artista que participa de toda essa função, o que que tu acha dessa função de bandas autorais tocando e tu poder fazer as tuas tatuagens? Às vezes o pessoal expõe algum tipo de arte também, né? O que que tu acha disso aí? Ah, acho legal, acho massa, acho tudo de bom, acho que tem que ser mais assim, é bem raro esse tipo de evento. A gente tá entrando numa fase mais eletrônica, assim, é tipo, a cada 20, 30 festinhas eletrônicas tem uma festinha com banda, assim. É, que ótimo. O bagulho tá ficando meio, ficando de lado, assim, tá ficando mais que underground, assim, é uma coisa mais, assim, é tipo... Super underground. Super underground, assim, é tipo local secreto quase, assim, né? Sim, sim. Uma festinha que ninguém conhece, assim. Muito massa. Eu acho muito massa, eu adoro, quando eu posso não ficar tatuando e ficar curtindo a festa, eu fico curtindo a festa, vendo as bandas já tocar, assim. Tem algum contato na rede social que o pessoal possa seguir as tuas tatuagens? É, na TUTRASH. Obrigado pela participação e muito massa o trabalho que tu faz aí. Obrigado. Valeu. Obrigado.